Reta final da primeira fase da Liga de Futsal Feminino. No Dolivar Lavarda, confronto da equipe do Unidep, Pato Branco, contra o Serk, o CDB do Mato Grosso do Sul. Com seis pontos cada, os dois times querendo uma vaga nas quartas de final. Jogando em casa, o Unidep precisava atacar. Mas as visitantes estavam ligadas no jogo. Foi um primeiro tempo com bastante movimentação, porém erros na hora de finalizar. Os gols só na reta final. Bruninha avançou e tocou para Luana bater forte. 1 a 0, Serk e o CDB. Mas dois minutos depois, Kauane Pelé tabelou com Clara. E na direita, Grace chutou forte. Rebote da goleira e Clara empatou. 1 a 1, resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, a mesma pegada. Com os dois times buscando os três pontos. Movimentação intensa, mas as defesas iam aparecendo. Jennifer, a goleira do Serk. E Carol, goleira do Unidep. Precisando da vitória, o Unidep arriscou com o goleira linha. Mas nesta saída errada de Kauane, passe forçado. E Bruninha, com gol aberto, mandou direto. 2 a 1, faltando menos de três minutos. Mas o Unidep não desistiu. E logo depois, Milena serviu Grace dentro da área. A capitã mandou para o gol. 2 a 2. Nos segundos finais, o Serk ainda tentou com o Maísa. Mas o placar já havia zerado. Final, Unidep, Pato Branco 2. Serk e o CDB 2. O resultado ainda não resolve nada. As duas equipes sobem para sete pontos. Faltando duas rodadas para fechar a primeira fase, as oito melhores se classificam para as quartas de final.